Semana de libertadores, clima tenso, clima de guerra Guerra dentro de campo, sempre deixando claro, sem violência no futebol Mas entre Atlético Paranaense e Boca Juniors Confronto que vai ser repetido da fase de grupos E se você pesquisar nas redes sociais, principalmente no Twitter Vocês vão ver torcedores do Boca apavorados com a situação do clube Agora a gente vai ler esses comentários e vai entender Porque tem tanto torcedor já dando como certa a classificação do Atlético Paranaense Isso é um fato para o torcedor do furacão não se iludir Porque o Boca cresce muito em mata-mata O Atlético vai ter que jogar muito Mas que a fase do time argentino não é boa, não é mesmo não No primeiro ponto a gente vai falar sobre desfalque Sobre o que o Boca pode apresentar de time contra o Atlético Paranaense Exatamente como fala o Henrique HME 12 Paranaense, BNG, anda goleando, não é que temer Boca ainda não sabe como vai a formar O Boca não sabe como vai jogar E não sabe mesmo Aqui do lado, vocês podem ver o provável campinho O provável time do Boca Juniors Um time muito diferente das estrelas que o elenco do Boca tem De Tevez, de Benedetto, de Pavon Alguns jogadores vêm ganhando espaço nesse time há algum tempo Por exemplo, o Vidya, que era titular Já foi, já vem sendo titular desde a Libertad das passadas Jogou a final e tal O McAllister, em ambos reforços Aí no ataque você tem Zárate e Ábila Muito pela questão física do Pavon Que não vem bem, não vem conseguindo desempenhar muito Vem sofrendo algumas razões Me parece que o grande pesadelo do Brasil Depois daquele confronto com o Palmeiras Ficou muito marcado O Dario Benedetto também não vai jogar Se você for na zaga Você vai encontrar ali o Junior Alonso Paraguaio, que disputou a Copa América E Pablo Goulds Por que o Pablo Goulds vai jogar? Que o Lisandro Lopes, que é o melhor zagueiro do time Não aquele do Internacional, um zagueiro do time Também está fora Então, é um time muito diferente É um time muito alterado Vocês estão vendo o provável time Agora a gente vai ver Vou botar aqui na tela O time do 3x0 Como tem peças mais concretas Você tinha a esquerda, o Lisandro Lopes na zaga Que era uma zaga muito mais firme Você tinha o Reynoso, que é um cara mais habilidoso O McAllister ainda está se entrosando com o time E na frente, Thévis e Benedetto Ou seja, era um ataque muito mais estrelado Muito mais concreto A fazer alguma coisa Não que Zara e Tiabela seja um ataque ruim Mas quando você tem Thévis e Benedetto Você vai ver algo muito mais concreto Algo muito mais factível Para decidir um jogo de Libertadores Agora eu vou botar aqui na tela um meme Que eu achei bem legal Boca enfrentará Paranaense com Ketene Morrine ou Suicidado Ou seja, os caras estão realmente Com muito medo De ver O time principal Do Boca jogando Para terminar Parabéns Paranaense é campeão de felicidade Paranaense é campeão de felicidade Ou seja, se depender do Boca Júnior O Atlético Paranaense já está mais perto do título Mas isso é questão de torcida É sempre bom lembrar Que torcida é apavorada Mas chega em campo São 11 contra 11 E tudo muda A questão é Existe Uma desgrença Em relação a esse atual time titular Do Boca Júnior Que eu vou mostrar para vocês Aqui no finalzinho Enquanto eu falo Sobre o time que disputou Final da Libertadores Contra o River Plate Que tinham jogadores Que já estão em outros clubes Por exemplo Magadiano está no Ajax O Rolasa está no Celta de Vivo Vilmar Barros no Zenit O Pablo Pérez está jogando No Independente Do bom técnico O BKSS Benedetto deve sair Enfim É um time diferente É um time mudado Com muitas perdas Perdas importantes Então isso cria uma descrença Muito grande Que pode ser muito útil Principalmente no jogo de vida Se existe uma pressão Pro Boca Júnior Contra o adversário Em La Bombonera Pode ser o contrário Algo parecido Que aconteceu com o Flamengo Que aconteceu com 70 mil pessoas No Maracanã Contra o Flamengo Que chegou o momento Quando teve o gol de empate Do Flamengo O estádio se calou O estádio murchou Não comparando torcidas Porque eu acho que A crença de apoiar A cultura de apoio De alento Na Argentina É muito diferente Mas Esse processo todo Que o Boca Júnior Vem vivendo De falta de confiança Com o time Com o técnico E de eleição São dois fatores Que a gente vai ver pra frente Transformam Todo o cenário Favorável Pra uma classificação Do Atlético A questão é Isso é teoria E prática É completamente diferente Agora a gente vai ver Por que O time não confia O time torcido Da diretoria Não mostrou confiança Em Gustavo Alfaro Técnico Xenês Beleza? Vamos pro segundo ponto Vamos começar lendo Um tweet Do José Rua 87 Dio A Paranaense Eu não tenho medo Não tenho medo Do Atlético Paranaense A Alfaro Sim Muito Está mais perdido Que o Mr. Bean Está mais perdido Que o Mr. Bean O técnico Do Boca Júnior O Alfaro O Alfaro é um técnico Vitorioso Tem algumas conquistas Importantes No seu currículo O que é relevante Quando você vai treinar Um time como o Boca Júnior Que tem muita pressão Que precisa de credenciais Pra você Pra se entender Por que se está ali Mas quando você Enfrenta Um Um Carlitos Tevez Nos bastidores Que o Rio Tevez Que é ídolo da torcida Uma figura muito querida Por todos os argentinos Vira e fala Que ele foi contratado Por ser uma das últimas opções Depois da saída Do Esquiloto Que ninguém Queria treinar O Boca Júnior E sobrou Ao Faro Você Tira muito a moral Do seu treinador Você Evidencia Um ambiente Interno Muito ruim Gustavo Alfarro Veio do Huracan Depois de um bom trabalho Não uma boa Libertadores Mas um bom trabalho No geral Conseguiu classificar a adição Pra Libertadores Coutinho Muito 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 humilde Mas No Boca Vem tropeçando Foi campeão da Supercopa Mas O futebol Do Boca Não vem sendo o mesmo Vem Vendo o River Plate Também Com um técnico Muito consolidado Que eu acho Que isso interfere Você vê o Munhaco Gadiardo Se destacando Ganhando títulos Ganhando confronto Ganhando títulos Inclusive Contra O próprio Boca Juniors Como foi o caso Da Libertadores Eu acho Que cria uma impressão Que precisa ser Um ídolo Assumindo O Boca Juniors Como era Coisquei Então Eu acho Que O cenário Todo É muito desfavorável Pro Alfarro Que é um técnico Que além disso Não vem Conseguindo Exercer Bem Sua função Parece que vão chegar Reforços de peso Com o Perroce Com o Toto Salve Já chegou o McAllister Já chegaram Outros nomes A questão é Que você vai ter tempo Do Do Alfarro Conseguir Fazer esse time jogar Como ele já fez Em outros times Por exemplo Aquele Arsenal de Sarandim Campeão da Sul-Americana De 2007 O Alfarro Comandava aquele time Então Como eu falei É um treinador Que tem conquistas No currículo Sabe Ganhar Com times Inferiores Por exemplo O Huracan Por exemplo Esse Arsenal Sabe Então Ele enfrentar times Com favoritismo No caso O que está Nascendo Pro Atlético Paranaense Questão de momento Não de história Porque nesse caso O Boca Juniors Tem mais história Na competição Que o Atlético Paranaense Mas em questão De momento Esse favoritismo Está nascendo Para O Atlético Isso pode ser Um fator Legal Pro Alfarro Pela sua história Enfim Como eu já falei Costuma vencer Com times menores Com times Que não tem Tanta confiança A questão é O Manantorão Bom Ele não consegue Botar O melhor time Em campo Muita gente Reclama de jogadores Que não Vêm atuando Jogadores que Vêm atuando Como Mauro Zaret Que é muito Criticado Ele pode ter A opção Do Rã Hurtado Que é um Atacante De um potencial Enorme De um potencial Físico Absurdo Que chegou De eliminar Sérgio Grima Mas parece Que ele vai Começar com Ávila Que é outro Jogador Muito contestável Com a torcida Pela torcida Do Boca Que é uma torcida Muito chata É uma torcida Muito exigente Eu já li o livro Sobre a Ladoze É inacreditável O nível de pressão Se a gente acha Que em Coríntia Se em Flamengo Em Palmeiras É uma pressão Muito grande No Boca É muito maior E a pressão Sobre esse técnico E o trabalho Ainda incompleto Que pode chegar Num ponto alto Óbvio que pode Mas ainda incompleto Ainda na metade Da tabela Ali Numa projeção Eu considero O trabalho Do Alfaro Ainda no meio Da tabela E sendo muito Contestado Por peças internas Ainda mais Nesse processo De eleição Do Boca Junos Então O segundo ponto É esse Por que a torcida Do Boca Está tão Apavorada Gustavo Alfaro 56 anos Esse é o nome Indumido Na torcida O Atlético Pode não assustar tanto Mas como o torcedor Fala aqui O técnico Vem assustando muito Vamos pro último ponto Que é esse processo Eleitoral do Boca Muito louco Que a gente Acha que é só No futebol brasileiro Que essas coisas Acontecem Que a disputa Pelo poder Dentro dos clubes É muito conturbada Não é muito assim não Na Argentina Também nos pega Rapaziada Pra terminar O que é o grande Ponto desse Vítico As eleições No Boca Júnior O que isso Leva a campo Vou botar Um tweet Agora De um perfil Que acompanha Muito de perto A eleição No Boca Que é o Eleição Sem Boca Que fala Só no Boca Acontece Se trazem Reforços Acima do arranque Da Copa Não estão 100% São jogadores Que ainda não Estão 100% Fisicamente Como pode ser O caso De O Tá Hurtado McAllister Há Errugadores Vendidos Antes de Derrugado Com o Paranense Jogadores Vendidos Antes do Confronto Contra o Atlético Como pode ser O caso De Darío Benedetto Que falam Que já está Certo Com o Futebol Francês Com o Olimpique De Marseille E principalmente Delirrentes Que não Sentem No clube E buscam Ganar Nas eleições Joguais Dirigentes Que não Entendem O clube E buscam Apenas Ganhar Uma eleição Qual a importância Dessa eleição No boca Além de existir Um viés Ideológico Um viés Político Eles são De um lado Pessoas Que estão Ligadas Ao governo De Maurício Maicri O governo Federal Argentino O governo Da presidência Da Argentina E outros Estão ligados Ao Kirchnerismo Ligados A família Kirchner De Kirchner De neto Ernesto Kirchner Então Além Dessa questão Existem Outros fatores Daniel Arrhenlense Que é o atual Presidente do Boca Que vai deixar O cargo Depois da Eleição Está no cargo Desde 2011 Ou seja Muito tempo Que o Boca Não vive Um processo Político Não vive Uma eleição Isso é muito Sério Até pela Questão Democrática Até pela Questão De continuidade De trabalho Ou seja Você tem Quase Um domínio Político Dentro do Boca Juniors Que vai Acabar Ou seja Em qualquer Lugar No mundo Esse fator Traria Muitos Problemas E além Disso Você tem Um grande Número De concorrentes Você tem Christian Geribaldo Que é a situação Que é um Diretor do clube É uma pessoa Muito presente Na atual Política Do Boca Juniors José Amor Anele José Verader Juan Carlos Crespe Vitor Santa Maria E por final Um ídolo Uma referência Esse rapaz Aqui O cara Que fez Eu gostar De futebol Parece Que Juan 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 Roman Riquel Ou seja, são fatores que potencializam o poder destrutivo de uma eleição Que acontece em todo o Cury, mas na boca pelo fato de envolver o âmbito social Envolver uma dicotomia que hoje existe no país Mais ou menos algo que acontece no Brasil Questão de direita, de esquerda, de processos mais progressistas Processos mais conservadores Enfim, vai tirar um cara que está no cargo desde 2011 Óbvio que ia ter um barulho maior E principalmente os nomes fortes, ex-presidentes envolvidos Uma situação política interna muito forte envolvida E principalmente ídolos envolvidos Então, todo esse cenário faz com que a torcida do Boca esteja muito descrente Sobre a sequência nessa Libertadores Esse foi um vídeo não para falar muito sobre futebol Ainda vou fazer um vídeo sobre os pontos fracos do Boca Eu vou estudar mais como foram os amistosos Muitos jogadores jogam subindo Que podem entrar até na Libertadores Ou seja, podemos ter surpresas daquele campeão que eu mostrei aqui Aquilo foi baseado naquilo que a imprensa argentina vem falando Mas é para entender É para o torcedor da Atlético entender Estamos pegando um clube em crise A partir daí dá para você seguir vários caminhos Dentro de campo e fora dele Entende? Que você entrar no combate com o Bocajurias Talvez não seja a melhor opção Mas você entender o momento do clube E tentar encaixar uma estratégia suficiente Para desestabilizar mais ainda Torcida e time Eu acho que pode dar muito certo Eu acho que pode ser um dos grandes pontos para a classificação Que eu acho provável do Atlético contra o Boca Mas é provável por essas questões Também é um fator agravante Mas é provável pelo futebol desempenhado dentro de campo Que é o tópicozinho 2 É o tópicozinho do Alfaro Que não consegue fazer o time jogar E o tópicozinho 3 também Que fala que como esse perfil aqui do Boca Eu vou botar de novo na página Os reforços não estão 100% De três jogadores vendidos antes de enfrentar o Atlético Ou seja, é um cenário muito desfavorável Para o grande campeão argentino O segundo maior campeão da Libertadores Beleza? Espero que tenham gostado Foi um vídeo mais de esclarecimento Do que de leitura, tá? De leitura futbolística Como eu venho fazendo Mas eu espero que tenha sido esclarecido Show de bola? Vamos ser falo Tamo junto É nóis